Olá meus amigos, estamos aqui em frente ao Bosque da Barra, indo ao encontro do nosso amigo Joselino, lá de Moçambique, do canal Pátria Minha. Ele marcou um encontro com os seguidores no Bosque da Barra, mas como o tempo está chuvoso aqui no Rio, está chovendo muito. Então ele marcou aqui do lado, ali ó, na Cidade das Artes, fica bem do lado. Vamos lá dar um abraço para o nosso amigo Joselino e pegar um presente que eu fiz para ele, que é um avental lá do canal Massachef. Vamos tentar chegar lá, eu acho que tem que ir por aqui, dar a volta e subir aquela passarela e chegar lá. Eu não vim de carro, eu vim a pé e quase não consegui atravessar essas ruas daqui, porque tem muita rua para atravessar. É um difícil acesso, fica bem aqui na divisa do Recreio com a Alvorada e a Barra da Tijuca, mas consegui entrar. Agora vamos tentar achar o nosso amigo Joselino. Olha, eu vim de lá, eu vim de lá a pé, dei a volta por ali, atravessar essas ruas e consegui chegar aqui. Hoje, como é sábado, está tendo muita gente aqui. Olha que lindo ali da casa. Na verdade, eu não sei dizer o que é, parece ser um rato. Não parece um rato? E é feito com material reciclado, de automóvel. Muito bonito. Que animal é esse, hein? Não tem nada escrito. Aparentemente, parece um rato. Aqui temos a programação do mês de agosto até outubro. Restaurantes, camarins, sala de dança, sala de vida. Várias atrações aqui na Cidade das Artes. Para você que não conhece, curtir e apreciar quando vier aqui no Rio de Janeiro. Fica aqui na Barra da Tijuca. São duas e meia da tarde, nosso amigo Joselino ainda não chegou. Já tem bastante gente aqui, mais ou menos umas 50 pessoas. Eu acho que não vai vir muita gente não por causa da chuva. Olha só como é que está o tempo no Rio de Janeiro, né gente? Muito frio e aquela chuvinha fina, né? Nós vamos aguardar nosso amigo Joselino. Tem muita criança chegando com seus pais, com suas mães. Mas é para o evento que acontece aqui na Cidade das Artes. Lá em cima, onde tem aquela escada rolante. Tem as salas de eventos. Eu acho que hoje está acontecendo muito evento infantil. Por isso, tanta criança. Aqui temos o outro lado do Parque das Artes. Olha como o espaço é grande. E esse é um andar de baixo. Ah, nosso amigo chegou até que enfim. Está feliz? A feirinha está crescendo. Tem mais ou menos 50 pessoas. Tem mais ou menos 50 pessoas. Amém. Ah, é. Não tira, então. Depois eu vou tirar 50 pessoas. Tem mais ou menos 50 pessoas. Está feliz. Não me permite. Não se vai chegar por aí, mãe. Agora foi. Agora foi. Vamos ajudar aqui o povo a tirar os patsanator. Vou tirar os pat forecastos. Seuzeiro não tá assustado com ele Melhorou Ah meu pai, o moço caiu Tá bem? Tá, o professor Aqui né, não viu? O milênio vai vir Eu não sei, mas ele vem Todo mundo, tá muito cheiroso Tá muito cheiroso Ele ganha muito pérdulo Já foi na prainha ali, Giusele? Já foi na prainha ali? Já foi ali já? Prainha? Acho que tu levou ali lá Foi ali no mirante do rodo que eu tô ali Não foi? Foi, foi Levou ali na prainha Eu vi, ele falou pra ele no começo Ele chegou, nos primeiros a chegar Não vi Ele não viu o deck ali Perdão Ah, está terminando aqui o nosso encontro Aqui com o nosso amigo Juscelino Ele estaria ainda falando com seus servidores Foi um prazer Vim aqui só dar um abraço mesmo E desejar boa sorte Parabéns pelo canal Patriminha Se você não me conhece O canal dele é o canal Patriminha Um rapaz de base do nosso amigo Que tá aqui visitando o nosso país No Brasil Tchau